Para nós, em Cabo Frio, a chance de falar um pouquinho sobre carnaval. Carnaval do Rio de Janeiro, assim, é uma coisa desejada por muitas pessoas no mundo inteiro. E o que faz esse desejo? Claro, a marca do Rio de Janeiro é muito forte, mas a marca carnaval do Rio, ela é muito forte e ela é resiliente. Porque com todos esses acontecimentos que a mídia provoca, era para estar vazio. Esse ano, de 2019, nós tivemos os maiores rumos do carnaval dos últimos 20 anos. Então, a gente fez um relatório aqui na área, e vamos mostrar porque é uma festa que pode emprestar público para Cabo Frio e para todos os outros destinos que estão próximos. O cara vem para o Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo, a gente não aguenta também ficar assim, por servir naquele tumulto, naquela confusão, naquela cachaça toda, naquela alegria toda. Ele quer vir aqui, ele quer oxigenar. Ele quer vir aqui e quer dar um mergulho e volta para a cidade, para o bloco no dia seguinte. Então, é pensar mais uma vez de forma integrada. É pensar uma vez em que, para nós, aqui, olha só a abrangência de um carnaval de 7 milhões e 200 mil foliões. Esse foi o nosso número esse ano. 7 milhões e 200 mil foliões separados em mais ou menos 600 blocos. Blocos que podiam variar entre 5 mil pessoas e 800 mil pessoas no cordão do Bó-Aprito. Um canal onde vocês viram, nesse momento, esse ano, especificamente, com toda a mídia querendo morder a gente pelo mal, ou seja, trazer notícias ruins, vocês viram que o único episódio maior foi o episódio lá do evento da Ludmilla. E olha que a mídia está olhando duro para saber qual é o lugar onde a gente erra. O que eles têm para mostrar o pior. E aí eles fazem isso com uma remuneração incrível. E isso a gente traz, então, a condição de pensar que aumentamos o policiamento em 30%. Houve uma redução de 40% das ocorrências policiais. Integramos COPE, Secretaria de Guarda e Pública, Guarda Municipal, Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Federal. Todos esses...